Olá alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso da Polícia Federal 2018. Nessa aula nós vamos continuar resolvendo questões de acordo com o conteúdo do edital, então acompanha comigo a leitura desta questão. Com relação à informática, julgue o item que se segue. A ferramenta OneDrive do Windows 10 é destinada à navegação em páginas web por meio de um browser interativo, certo ou errado? Pessoal, olha um detalhe importante aqui nessa questão quando ele cita OneDrive dentro do Windows 10. Quando a gente acessa, por exemplo, o explorador de arquivos do Windows 10, que é esse programa que vocês estão vendo aí, nós podemos acessar o chamado sistema OneDrive. O sistema OneDrive é o sistema de nuvem da Microsoft, que me permite, se eu salvar os meus arquivos nas pastas do OneDrive, esses arquivos são armazenados não só no meu computador, como também nos servidores de nuvem da Microsoft do sistema OneDrive. E aí, se eu quiser acessar esse arquivo de qualquer computador ou dispositivo conectado à internet, eu consigo acessar. Uma outra coisa interessante é que se eu salvo no OneDrive e, por acaso, de repente eu perco os arquivos aqui do meu computador, como eu sei que esses arquivos estão na nuvem, eu posso ainda recuperar esses arquivos, mesmo que eu tenha perdido eles aqui do meu computador original. Então, o OneDrive é o sistema de nuvem da Microsoft associado ao Windows 10. Logo que o usuário entra no explorador de arquivos, como eu estou mostrando agora, e clica aqui no OneDrive, que é o que eu vou fazer, se ele ainda não configurou o sistema OneDrive dentro do Windows 10, vai aparecer esta caixa de diálogo dizendo, configurar o OneDrive. E ele diz, coloque seus arquivos no OneDrive para acessá-los de qualquer dispositivo. Essa é a ideia, já que o OneDrive é um sistema de nuvem. Então, se eu salvar o arquivo nas pastas do OneDrive, eu posso depois acessar esse arquivo através do meu computador pessoal, através do meu notebook, do meu tablet, do meu smartphone, porque esse arquivo não está armazenado mais só no meu computador, mas nos servidores de nuvem da Microsoft e do sistema OneDrive. Sendo assim, pessoal, observa a questão que ela disse. A ferramenta OneDrive do Windows 10 é destinada à navegação em páginas da web por meio de um browser interativo? Não! O OneDrive não é um browser interativo, ele não é um navegador, um programa para acessar páginas da web. Ele é apenas o sistema de nuvem da Microsoft, ao qual eu gravo os meus arquivos, e esses arquivos ficam não só no meu computador, mas também no sistema OneDrive da Microsoft, me permitindo acessar com qualquer computador conectado à internet. Embora eu acesse esses meus arquivos através de conexão na internet no sistema OneDrive, ele não é um browser interativo, quer dizer, ele não é um navegador, ele não é um programa usado para acessar as páginas da web. Ele é apenas a ferramenta de nuvem da Microsoft para que eu possa armazenar esses meus arquivos e acessar de qualquer dispositivo ou de qualquer lugar conectado à internet. Então, errado aqui a questão. Agora, e se eu te perguntasse assim, qual é o nome do navegador web que me permite acessar páginas da web, fazer a navegação em páginas da web por meio de um browser interativo que nós temos dentro do Windows 10? Bem, esse programa se chama Microsoft Edge, não se chama OneDrive. O certo aqui seria dizer que o Microsoft Edge, aí sim, o Microsoft Edge é uma ferramenta destinada à navegação em páginas da web por meio de um browser interativo, porque o Microsoft Edge, ele é um navegador, programa usado para acessar páginas da web, mas que dá vários recursos interativos, como, por exemplo, eu posso escrever a caneta nas páginas da web, eu posso fazer marcações, eu posso fazer anotações nas páginas da web. Ele sim, Microsoft Edge, é um browser interativo que me permite acessar páginas da web usando aí um navegador, não o OneDrive. Então, a resposta aqui não deveria ser. Aqui está errado porque ele botou o OneDrive. Se ele tivesse colocado a ferramenta Microsoft Edge do Windows 10, é destinada à navegação em páginas da web por meio de um browser interativo, aí estaria certo, era só trocar o OneDrive por Microsoft Edge. Mas o OneDrive, o certo seria dizer, a ferramenta OneDrive da Microsoft é destinada a armazenamento de arquivos em nuvem, no sistema de nuvem da Microsoft, me permitindo, como a própria Microsoft diz aqui, né, colocar os arquivos para acessá-los de qualquer dispositivo com conexão com a internet. Então, é errado aqui a questão, mas interessante porque ela abre o debate não só sobre o OneDrive, mas também sobre o Microsoft Edge. Certo, pessoal? Era isso, então. Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei e também se inscreve aqui no nosso canal. Não esquece de ativar ali o sininho para receber notificações de novas publicações. Eu espero vocês na próxima aula. Grande abraço e bons estudos!